Desde o segundo semestre de 2021, o município de Dois Lagiados, no Vale do Taquari, executa o programa municipal de secagem e armazenagem de grãos nas propriedades. A política pública é realizada por meio de parceria entre a Emater e a Prefeitura e permite aos agricultores um grão de mais qualidade, com baixo investimento e uma série de melhorias no que diz respeito à logística. É o que você confere na reportagem. Incentivar os agricultores a armazenar os grãos produzidos na propriedade para uso próprio ou na comercialização, com maior agregação de valor. Este é um dos objetivos do programa municipal de secagem e armazenagem de grãos nas propriedades, política pública executada em Dois Lagiados, no Vale do Taquari, e que conta com o apoio da Emater e RS Ascar em sua realização. Realizado desde o segundo semestre de 2021, o projeto já aportou mais de R$ 100 mil na construção de 23 silos secadores com ar natural, que beneficiaram 40 famílias de agricultores que passaram a ter mais economia e autonomia no trabalho com grãos. Ao longo dos tempos, os modelos, os sistemas de armazenagem de grãos foram mudando, foram evoluindo. E nós chegamos agora, atualmente, ao sistema de secagem em silos secadores, que é o que a gente tem fomentado em todo o estado. E aqui no município Dois Lagiados não é diferente. E a gente percebeu, num determinado ponto, que os produtores por si só já não tomavam iniciativa de construir os silos. E aí, em parceria com o município, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, por demanda dos agricultores, surgiu, então, essa política pública, que é o Programa Municipal de Armazenagem de Grãos, e que trouxe, então, incentivos para que os agricultores decidissem por implantar esse sistema de armazenagem nas suas propriedades. Construído em alvenaria, com materiais que podem até mesmo ser encontrados na propriedade, o Silo possui uma engenharia simples, de fácil execução, barato, que resulta em um grão secado de forma lenta e uniforme. É, ele é pioneiro no país, né? A nossa Emater desenvolveu esse trabalho há mais de 20 anos, né? Começou a engatinhar nisso aí. E hoje temos resultados aí fantásticos, né? Em termos de qualidade de grão, né? E o produtor poder realmente armazenar o produto em casa, né? A qualidade desse produto, ela é imbatível, porque a secagem, ela é lenta, né? E o milho bem seco, é um milho que tenha entre 13 e 14% de umidade e consiga resfriar ele até 15 graus. Por que resfriar até 15 graus? Se tu resfriar o grão de milho até 15 graus, tu inibe a proliferação dos gorgulhos, dos carunchos, e aí tu tem uma preservação de mais longo prazo. Umidade baixa, temperatura baixa, qualidade de milho. Na propriedade dos suinocultores, Danilo e Tiago Hortolan operam dois silos com capacidade para 600 sacos de milho cada um, o que lhes permite guardar praticamente a totalidade dos grãos colhidos nos 9 hectares plantados. Tanto pai quanto filho destacam os resultados alcançados com o sistema. Não tem comparação de antes e agora. Agora é muito melhor. O que tem de diferença? A diferença é que colhe o milho e tu seca ele bem. Antes a gente o levava no silo grande, senão a gente segurava em casa. Então não tinha nem como expurgar, não tinha como fazer nada. Colhia dia, qualquer dia. Só não chovendo ia colhendo, ia botando dentro no paiol. E daí depois não era mais aquele milho que é, como agora, no silo, secado. E a gente viu o resultado nos porcos também, na criação. Na verdade, em relação ao armazenamento do grão na propriedade, eu posso afirmar para vocês que ele traz bastante praticidade, ele traz qualidade, que é nítido, não tem comparação de um milho secado a vento e secado a fogo. Sem falar que ele traz para nós, agrega valor financeiro. Com certeza a gente consegue cobrar um pouco a mais, seja para comercialização ou até mesmo para consumo animal. Além de ter um ganho real, que você não precisa pagar pelo armazenamento em cerealistas, você tem ainda a qualidade do grão e a disponibilidade desse grão na propriedade para ser usada na criação com os animais. E principalmente pelo produtor ter na mão dele o grão e poder comercializar o excedente a hora que ele bem quiser. Ainda que a construção seja de fácil execução, com baixo investimento, Martins reforça a importância do ventilador utilizado, tido em muitos casos como o coração do projeto. O silo, a proposta dele é secar com ar natural. Como ele vai secar com ar natural, ele tem que ter um volume de ar adequado. Então assim, não é simplesmente comprar qualquer ventilador. Ele tem um dimensionamento em termos de vazão, de pressão estática, para sair exatamente como o silo vai necessitar para secar. Por exemplo, se for milho, no máximo em 15 dias. Se for arroz, aí pode secar em 21, 22 dias. Então o produto está ligado ao tempo de secagem, mas o ventilador é a peça fundamental. Eu sempre brinco com os produtores dizendo assim, O silo pode ser feito de madeira, de tijolo, até de papelão. Agora, o ventilador é uma peça que tem que ser comprada de quem só faz isso. Mesmo porque, se você comprar um ventilador fora do padrão, você vai até, muitas vezes, ter a vazão de ar, ter a pressão, mas uma potência elétrica maior. Para além da construção, o produtor Tiago observa a importância de um bom manejo, não apenas do silo, mas da lavoura como um todo, para que o resultado seja o mais satisfatório possível. Na verdade, o controle começa desde quando tu planta, né? A variedade do milho, depois, quando tu traz ele para casa, né? Tu bota no silo, a questão de controlar o tempo como está, quando tu liga e desliga o ventilador, né? Então, é um negócio bem amplo, né? O cara tem que ter um pouco de conhecimento e tal. É isso, com certeza. Como parte integrante da política pública, a Emateria RS Ascar tem orientado agricultores em capacitações diversas sobre secagem, aeração e controles de pragas em silo secadores. O que a gente percebeu ao longo dos anos, dos últimos anos principalmente, fazendo amostragens de grãos nesses silos, é que existe uma variabilidade muito grande na qualidade dos grãos armazenados. Não existe uma padronização nos processos de armazenagem. E isso nos trouxe a necessidade de buscar, então, a qualificação dos nossos agricultores. E hoje nós estamos aqui com cerca de 50 agricultores, aqui de dois lajados e da região, fazendo, então, um treinamento sobre secagem, sobre armazenagem e sobre controle de pragas de grãos armazenados. Buscando, então, qualificar todo esse processo de armazenagem para garantir a qualidade dos grãos armazenados nas propriedades do município e da região. É por isso que o evento de hoje é voltado a isso, né? Ao manejo, à qualidade do grão, né? Para, tanto na propriedade quanto se o agricultor precisar fazer uma venda futura, né? A gente sabe que existe uma escala que deve ser seguida, né? De qualidade desses grãos. Então, o maior pensamento nesse programa, né? Era visando, né? Que o agricultor tivesse uma sustabilidade, né? Na propriedade, né? A gente, ao longo dos anos, foi realizando medições e tirando dados, né? Então, o que acontece? No caso de suínos, por exemplo, tu melhora a conversão alimentar. Ou seja, o animal come menos quantidade de ração para botar o mesmo peso de quilo de carne, né? Outra coisa também, influencia diretamente no sistema reprodutivo das fêmeas. Tu tem menor retorno de cio, né? Então, tu tem maiores leitegadas. Tu tendo um alimento de qualidade, maior produção de leite das fêmeas, né? Então, as melhoras, elas são sentidas no dia a dia dentro da propriedade. Sim, o programa continua em vigor, né? A gente fez uma etapa onde a procura foi maior, né? Mas a gente continua incentivando os agricultores, né? O que a gente ouve dos agricultores que fizeram os filhos é por que eu não fiz antes? Então, é muito bom ouvir isso, né? É um programa que deu certo, a gente virou um case na região, né? Então, o programa continua, né? O acompanhamento continua, né? A EMATF faz esse acompanhamento pós-construção, de manejo, de qualidade, de planejar, né? O uso do silo durante o ano. Então, o programa continua e continua agregando muito mais, né? Então, cada ano a gente procura fazer capacitação, a gente procura incentivar o agricultor a ter, né? O seu próprio silo na propriedade. O seu silo na propriedade. O seu silo na propriedade. Tchau, tchau.